Música Entrou dois caras como se fosse passageiro, sacou a arma e pediu pra todo mundo passar tudo. Perto da minha casa houve um assalto em que eles entraram dentro do ônibus e até esfaquearam o motorista. Onde que eu moro acontece com frequência, né? Assim, assaltos no ônibus, sempre há algum caso. Sempre a gente ouve casos sobre isso. Quando eu estava dentro do ônibus, a primeira coisa que a gente entrou, dois camaradas dentro do ônibus lá, anunciou o assalto. Eu estava lá atrás, eles assaltaram a gente dentro do ônibus, levaram o documento da gente. Só nesse dia foram umas 30 pessoas que foram assaltadas dentro do ônibus. Assalto à mão armada, onde eles anunciam o assalto e colocam terror nos passageiros, falando que se não devolver os pertences, se não der os pertences, eles vão acabar atirando, vão acabar agredindo. Enfim, eles colocam um terror danado nas vítimas psicologicamente para a gente acabar entregar o nosso pertence. E a insegurança é um problema que amedronta quem precisa utilizar o transporte público nas grandes cidades. Uma pesquisa do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro revelou que no primeiro semestre deste ano foram registrados 8.861 assaltos em transportes coletivos no Estado, o que representa uma média de um roubo a cada meia hora. E quando isso acontece, de quem é a responsabilidade? Quem deve garantir a segurança dos passageiros? Nos casos em que acontece algum tipo de acidente, ferimento, avaria, por parte ali do serviço que está sendo prestado, a gente tem que observar duas condições. Se uma empresa privada está prestando um serviço de uma concessão que foi dada para o Estado, é responsabilidade exclusiva dela reparar os danos causados. Do outro lado, se esse serviço é prestado pelo próprio Estado, por uma empresa do Estado, o cidadão vai buscar contra o Estado essa reparação devida. E isso vale para assaltos e também acidentes durante o percurso do passageiro. O Superior Tribunal de Justiça já assegurou indenização de R$ 400 mil para uma vítima atropelada por um trem. Os ministros da quinta turma rejeitaram a alegação da defesa de que a culpa do acidente seria da vítima, porque ele estava caminhando pelos trilhos. Para o colegiado, a empresa não cumpriu os deveres mínimos de segurança e assim foi condenada ao pagamento da indenização, além de pensão mensal de um salário mínimo e reparação pelo valor gasto com equipamentos médicos para a vítima. E as pessoas de baixa renda, que não têm condições de contratar um advogado e precisam buscar a justiça, podem contar com a defensoria pública. As pessoas, quando elas têm algum problema com relação à falha de prestação do serviço de transporte, elas buscam as unidades da defensoria pública a fim de tentar um ressarcimento com relação àquele dano ocasionado. Isso gera um processo individual. Agora, quando as pessoas começam a buscar uma solução ou indicar problemas que podem envolver questões coletivas, nós temos um núcleo para essa demanda, que é o núcleo de direitos humanos. Ali, nesse núcleo, a gente também cuida da questão de mobilidade urbana. Então, a gente pode cuidar dessa questão de uma forma mais difusa e coletiva. Um apoio importante para os cidadãos que, às vezes, sequer sabem onde procurar ajuda. Com certeza falta informação para os passageiros. Tanto que, quando eu fui assaltada, a gente só seguiu viagem. Não teve... a gente não soube recorrer a nenhum lugar. Se a gente tem avançado em termos de transporte público, eu acredito que o problema ainda está muito longe de atingir uma fácil solução. Há que se pensar um pouco mais a longo prazo e não apenas para resolver problemas pontuais da população hoje. Legenda Adriana Zanotto